viver mais está de volta e você já sabe hoje a gente tem da alegria de conversar aqui tomar um café com a assistente social Moema Guilhom que é uma referência de vitalidade nessa nossa sociedade você sabe disso né as pessoas quando falam em Moema alegre feliz sempre é isso que te mantém que te sustenta Moema essa alegria de viver Olha eu sou devota do meu anjo da guarda meu anjo da guarda é o Mabel nome dele Mabel em hebraico então o meu anjo eu até reparto com uma amiga minha alguma coisa eu digo olha eu vou te emprestar o meu anjo para te proteger nessa situação porque ele que me dá esse vício essa vitalidade que eu tenho gosto de sentir não vou dizer que eu entro em depressão ai tô contrariada por causa disso daquilo outro se aconteceu há uns cinco minutos eu já me esqueci olha porque o mecanismo de defesa do ego esquecimento já pensou se você não esquece nada você se torna uma pessoa doente e fica acumulando vai ficando podre por dentro as células e pode dar doenças crônicas degenerativas então a minha maneira de ver de pensar é muito dentro do que você consome bota para dentro não explode até para explodir a gente tem que ter maneiras né que ninguém pode sair o trabalho da inteligência emocional a gente tem que ser polida no elogio tem que ser polida também na dizer alguma verdade que precisa né que as amizades a gente deve sempre é baseado na sinceridade no amor na bem querência eu não gosto de pessoas que ai eu sou muito amiga da flana mais é de senha aí desvia um bocado de defesa da fulana isso não é amizade amizade tem que ter ética e ética é no momento oportuno que você diz olha eu prefiro você com o cabelo mais claro eu prefiro você com o cabelo mais escuro e não chegar a botar bota ainda bota a mão assim no quadro tá horrível você com essa cor isso não é amizade bom já que você tá falando e amizade moema eu sei que você é tem bons relacionamentos grandes amigos todos queriam mandar mensagem para você mas como não dá tempo no programa tem uma pessoa aqui que estudou com você você vai contar essa relação de afetividade com essa pessoa vamos ouvir eu quero apenas resumir e te dizer que nossa amizade vem resistindo ao longo do tempo e a despeito de tudo e você é uma amigona que eu sempre contei todas as horas da minha vida vida e de quem eu sinto muita saudade fernanda benevides nada benevides minha amiga poetisa diligentíssima amorosa gostosa e ela que colocou esse apelido em você mozinha é que foi porque nós somos amiga desde o ginásio lá no cristo né e então eu acredito que a gente tem uma amizade não vamos falar em anos não é 40 dias você não gosta de números de fazer referência à idade não né mas idade é o momento números não sei nada aliás a cultura cearense é muito centralizada em dizer é ali ela tem tantos anos e ainda usa ainda faz isso pra que pra que anos pra que pra que eu já disse no dia que eu morrer já tem o a foto que eu dei para meus filhos para não terem trabalho e procurar não aquele ali eu parei eu gostei porque eu estou muito bem comigo mesma assim um vestido da cotada muito charmosa e então eu digo moema guilhom viveu não é para botar nasceu em tanto morreu em tanto não falar nisso nessa questão de morte nem abordar esse tema agora mas você fala você é especialista em danatologia que é o estudo da morte isso é esse conhecimento nessa área fez com que você encarar se a morte com essa leveza ou você sempre foi assim moema a tanatologia ela ensina você a viver melhor porque a partir do momento que a gente nasce nós estamos em processo de morte uma criança com uma semana é diferente de uma criança que morreu porque que nasceu há uma semana atrás entendeu então as pessoas às vezes se chocam com a tanatologia eu tenho especialização em tanatologia tenho especialização em gestão pública o que é a tanatologia a ciência da morte mas pra mim é a ciência da vida porque você aprende a viver o aqui e o agora tá porque o tempo como eu falei no começo eu respeito o tempo então você não tem medo de morrer mas não tem né eu acredito que eu vou morrer eu sou protesto né porque é uma realidade da vida eu não posso negar morte né mas você tem que entender os processos que eles que levam a morte né então eu tenho uma saúde maravilhosa graças a Deus não sou uma pessoa de excessos né essa questão de da sua alimentação dos seus vícios tudo isso passa para acelerar o processo né e então a minha espiritualidade eu alimento com orações tem a minha religião né eu sou católica tem o anjo da guarda tem o meu anjo da guarda que me protege muito né e então isso aí faz com que você vai fazendo o seu codicílio 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 é um termo jurídico que você pode escrever e colocar até no cartório dizer tudo o que você quer quando você chegar a tua passagem por exemplo meu caixão tem que ser dourado eu tenho que ir com uma festa e então é isso aí não não me choca não me choca falar não me choca dizer o que nós temos que conceber que nós estamos aqui de passagem olha a visão de moema guilhom sobre a passagem do tempo que interessante adorei essa moema guilhom viveu para botar no santinho né é de licença tem que botar os três pontinhos precisa botar data de nascimento de nada não né não 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 mas o dia ela fala ela nasceu 12 de outubro a gente vai já já falar sobre o como moema guilhom além dessa espiritualidade ela se cuida se pratica alguma atividade física mas isso só no próximo bloco combinado a joia apoio cultural universidade sem fronteiras maturidade em movimento 3224 0909 e aí Obrigado.